Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 9º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar da relação entre o número de diagonais e o número de lados de um polígono. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Os polígonos são figuras geométricas bidimensionais formadas por segmentos de reta. Entre os elementos dos polígonos estão os vértices, lados e diagonais. As diagonais de um polígono são segmentos de reta que ligam dois de seus vértices não consecutivos. As imagens aí que aparecem a seguir, elas mostram as diagonais de alguns polígonos em preto. Então percebam aí que apenas o triângulo não apresenta diagonais, certo? Observe que o número de diagonais ele aumenta quando nós aumentamos também o número de lados do polígono. O triângulo ele possui zero diagonais, já o quadrado possui duas, o pentágono 5 e o hexágono 9. Então encontrar uma relação entre o número de diagonais de um polígono e seu número de lados não é uma tarefa fácil, já que ela parece nem existir, certo? No entanto, essa relação existe e depende do número de diagonais que partem de um único vértice do polígono. Na imagem a seguir, veja a quantidade de diagonais que partem do vértice A dos polígonos em destaque. Então percebam aí que no quadrado parte uma diagonal do vértice A, já no pentágono temos duas e no hexágono três. A imagem a seguir mostra as diagonais que partem do vértice A de um decágono. Então perceba aí que essa figura geométrica possui dez lados e de cada vértice partem sete diagonais. Então veja abaixo uma tabela que relaciona o número de lados da figura e o número de diagonais partindo de um mesmo vértice. Então no quadrado nós temos quatro lados e uma diagonal partindo de um mesmo vértice. No pentágono cinco lados e duas diagonais partindo de um mesmo vértice. No hexágono temos seis lados e três diagonais partindo de um mesmo vértice. No decágono temos dez lados e sete diagonais partindo de um mesmo vértice. Note que o número de diagonais partindo de um mesmo vértice é sempre igual ao número de lados do polígono menos três unidades. Então assim se o lado do polígono for representado pela letra N, teremos diagonais partindo de um mesmo vértice igual a N que indica a quantidade de lados menos três. Então o número total de diagonais do polígono pode ser obtido a partir da seguinte expressão. D igual a N que multiplica N menos três dividido para dois. Em outras palavras, o número de diagonais de um polígono sempre é o produto entre o número de lados e o número de diagonais que partem do mesmo vértice dividido por dois. Essa relação ela vale para todo polígono convexo. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Qual o número de diagonais de um polígono que possui 40 lados e quantas diagonais partem de cada vértice desse polígono? Então não é necessário aí desenhar a figura para responder a questões como essa, certo? Então para encontrar o resultado da primeira pergunta, nós devemos fazer D igual a N vezes N menos três sobre dois. Sabendo que N é igual a 40, faremos a substituição da letra N pelo número 40. Então temos 40 vezes 40 menos três dividido para dois. Realizando primeiro a operação de dentro do parênteses, temos 40 menos três igual a 37. Agora devemos fazer o produto entre 40 vezes 37 que dá 1480. Dividindo 1480 por dois, temos D igual a 740. Ou seja, o número de diagonais desse polígono é 740. Para encontrar o resultado da segunda pergunta, faremos diagonais que partem de um mesmo vértice igual a N menos três. Fazendo N igual a 40, temos número de diagonais que partem de um mesmo vértice igual a 37. Muito bem, portanto são 740 diagonais no total neste polígono e 37 diagonais partindo de um mesmo vértice. Segundo exemplo, qual o número de lados de um polígono que possui 25 diagonais partindo de um cada vértice desse polígono? Então perceba aí que o número de diagonais partindo de um mesmo vértice é igual a N menos três. Substituindo esse número de diagonais por 25, temos 25 igual a N menos três. Fazendo então N igual a 25 mais três, passando três para o outro lado positivo, temos número de diagonais igual, perdão, número de lados, né, aí que é o nosso N igual a 28. Então percebam que o nosso número 3 estava negativo e passou para o outro membro positivo. Então temos que o número de lados neste caso é igual a 28. Exercício de número 1. Qual a quantidade de diagonais que partem de cada vértice desse polígono? Então percebam que as diagonais são segmentos com extremidades em dois vértices não consecutivos dos polígonos, certo? Como um octógono tem oito vértices, então existem sete segmentos partindo de cada vértice. Contudo, dois deles correspondem aos lados do polígono, certo? Logo, há cinco diagonais saindo de cada vértice. Exercício de número 2. Roberto estava desenhando um polígono convexo em seu caderno e sua amiga Gisele perguntou que polígono era aquele. Roberto não disse o nome do polígono, mas respondeu que em cada um dos vértices do polígono convergiam 12 diagonais. Então qual polígono ele estava desenhando? Perceba que o número de lados de um polígono convexo é igual ao número de diagonais que convergem em cada vértice somado a 3. Assim, o número de lados do polígono que Roberto estava desenhando é igual a 12 mais 3. Isso traz para a gente um resultado igual a 15, certo? Portanto, o polígono que tem 15 lados é o pentadecágono. Exercício de número 3. Sabe-se que o número de ruas do bairro em que Bruno mora é igual à quantidade de diagonais de um icoságono. Assim, o bairro em que Bruno mora possui quantas ruas? Então o icoságono ele é um polígono de 20 lados, certo? Assim, nós podemos calcular o número de diagonais do icoságono da seguinte forma. Número de diagonais é igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. Fazendo n igual a 20, temos 20 vezes 20 menos 3 dividido para 2. Primeiramente, vamos resolver o parênteses que está indicado por 20 menos 3. 20 menos 3 é igual a 17. Fazendo 20 vezes 17, temos 340. E fazendo a divisão de 340 para 2, temos então uma quantidade de diagonais desse polígono igual a 170, certo? Então, portanto, o bairro onde Lucas mora possui 170 ruas. Então, perceba que hoje nós estudamos sobre as diagonais de um polígono, certo? Aprendemos como calcular as diagonais de um polígono partindo de um mesmo vértice, assim como seu número total de diagonais. Então, essas informações sobre os polígonos são informações muito importantes e nos ajudam a resolver diversos tipos de problemas envolvendo os polígonos. Se você ficou com alguma dúvida ainda e quer assistir essa aula novamente, rever os exercícios com mais calma, fazer os exercícios em seu caderno, você pode acessar novamente essa aula na nossa plataforma Eduque. Não deixe que você permaneça com dúvidas neste conteúdo. Então, se você quer assistir outras aulas também dessa plataforma aqui, você consegue acessar lá na nossa plataforma Eduque. Fique com a gente também nas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima! Fique com a gente também nas próximas aulas.